Eu acho que o fator sorte não esteve do nosso lado. Nós fizemos uma partida razoável, razoável. A falha do João é uma falha que acontece, ele é um grande goleiro, mas acontece, foi decisiva para o resultado do jogo. E no último lance do primeiro tempo nós tínhamos a oportunidade de fazer o 2x1 para nós ali, e nós perdemos um gol sozinho também, que faz falta esses gols. Aí no segundo tempo a gente veio para o abafo, veio mais na emoção do que na parte coletiva e tática. A equipe está abaixo ainda e depois as sequências das expulsões são evitáveis, tem que conversar com eles no vestiário. Temos muito trabalho para fazer aqui para buscar a reversão dessa situação que nos encontramos. É que o grupo está querendo, sabe? O grupo está querendo. E eu observei que eu tenho alguns jogadores aí que têm condições de dar algum resultado para a gente. E a gente tem que reforçar o elenco, está chegando mais jogadores. Então eu acho que ainda dá para ir buscar, mas tem que trabalhar muito aí. Primeiramente agradecer a torcida que compareceu, que eles vão fora, estão aqui dentro, toda hora apoiando mesmo, a gente perdendo, eles conseguem deixar a gente ainda para correr atrás. E a gente sabia, a Série A a gente sabia que ia encontrar bastante dificuldade, com bastante times que treinam, tudo. A gente está começando agora um projeto novo com o Pastor Valmir, que vai ter treino, vai taticamente, vai mudar bastante coisa. A gente sabia que o Uber era um time que ia vir para marcar mais e o contra-atar que ia ser bem rápido. Então a gente conseguiu fazer o gol, mas perdemos bastante chance. E Série A contra time bom, contra time grande, não pode perder chance. Ainda mais com duas expulsões ainda, correr atrás com dois a menos é bem difícil. Agora é sentar, estirar a cabeça, treinar, começar a treinar forte, para tentar lá no Imperial conseguir, pelo menos, somar pontos. E tentar começar para entrar lá no campeonato, senão começa a afuninar, afuninar, a gente fica para trás e não consegue alcançar. A gente sentiu, porque jogando fora, a gente veio de dois jogos bons fora. A gente pode ver até o Otemir lá, o Tegno Novo Mundo, o Pilarzinho também, o Petro, conversando com a gente. A gente tem, mas a gente não tem o preparo para aguentar os dois tempos. A gente veio de dois jogos bons, e aqui em casa a gente falou que tinha que ser diferente. Como você falou, utilizando o apoio da torcida, ia ter que ser diferente. Mas como eu disse, perder jogadores, a gente perdeu as chances que não pode perder. E como disse, Série A, oportunidade, não pode perder. Realmente, um fator preponderante nesse jogo, nessa vitória maiúscula para nós, é a estabilidade emocional dos jogadores. Nós sabíamos das dificuldades pelo campo, pela torcida, aproximação, um jogo de muito contato com o time deles da casa, que viria de uma tentativa de recuperação. E a gente tinha que ter a cabeça no lugar para encontrar o nosso melhor momento, e foi o que aconteceu. Isso talvez seja o fator preponderante nosso. É manter a estabilidade, principalmente emocional nesse momento. É, a gente tem priorizado ultimamente o fator defensivo, né? Era uma, como disse já em outras oportunidades, era uma dificuldade que a gente tinha e vinha tendo na nossa preparação. Mas essa estabilidade deu a tranquilidade para que o time inteiro possa jogar. É isso que a gente tem trabalhado nos treinamentos, principalmente na cabeça dos jogadores, de não ter essa pressão de que o time vai correr perigo. Não, acho que o campeonato está começando agora, são oito equipes que se classificam. Essa tranquilidade e essa estabilidade que a gente está dando é que tem sentido o efeito, principalmente no jogo como hoje, que é um jogo atípico. Eu tenho certeza que o Fortaleza deve crescer, inclusive, na competição, porque aqui realmente é muito difícil o futebol se igualar em qualquer nível. Eu até falei, inclusive, na pré-eleação, todas as equipes, acho que que se prezem, a gente não pode já nem decretar quem já caiu e nem decretar quem já classificou. Acho que todas as equipes têm que pensar realmente com uma solidez, né? No sentido de que nosso objetivo, óbvio, é primeiro não cair, fugir dessa zona perigosa e aí visitar essa parte de cima. É o que nós estamos fazendo, estamos conseguindo se manter em cima. E esse é o nosso foco agora. A partir desse momento, a partir das rodadas, e não só pelas rodadas, mas pelo desempenho do time, a gente pode, sim, almejar uma zona de classificação, uma classificação até boa. O ponto forte foi a concentração nossa. A gente vem mantendo um padrão desde o primeiro jogo do Iguaçu. Vocês já até ouviram falar que a gente jogou num padrão bom contra o Iguaçu, acabou tendo a derrota. Jogamos bem em casa, no mesmo padrão, tivemos a vitória. E chegamos aqui, conversamos, falando, cara, é um jogo difícil, os primeiros minutos os caras vão chegar. Mas a gente ficou bem postado, saiu na bola boa, fizemos os gols e conseguimos segurar a bola no finalzinho. É normal ter a pressão do adversário. 2018 dá para caracterizar a família que a gente está se tornando, entendeu? A gente está fechando a parceria, você pode ver que um está correndo pelo outro. Esse ano aí a gente mudou, teve bastante saída de jogador. E os caras que ficaram, trouxeram a rapaziada e fechou mesmo o grupo. Então o diferencial está sendo o quê? Esse fechamento da família Uberlândia que está acontecendo hoje. Então agora a gente tem o Pilarzinho, um time forte, bem montado. A gente vai jogar em casa. Que nem eu falei, a gente vai treinar quinta, manter o mesmo padrão. A concentração vai ser o diferencial para a gente ter a terceira vitória seguida dentro de casa. Beleza. 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 Beleza.